Enquanto ser uma diva, um ser comum, se torna o naiyaka, a consideração de dharma e a dharma surge. E para que a bhava fique extremamente negativo, baixo. Ou seja, isso é uma característica única de Krishna. Se a gente tenta fazer isso, ou seja, o que é mais elevado, se torna o menos elevado aqui. É porque as pessoas não entendem muito bem. Porque lá, você lembra que a gente falou, é óbvio que o mundo transcendental é como se fosse espelho. Então as coisas são contrárias. Elas são contrárias. Então o que lá é mais elevado aqui é o mais baixo, né? Coisa meio degradada. Ou seja, você é casado com alguém e tem um amante. Isso é óbvio. A diva não pode fazer isso. Como ele falou, se a diva faz isso, você tem que considerar a dharma e a dharma. Então o dharma é ficar com a sua esposa, com o seu cônjuge. A dharma é você trair, ficar com essa pessoa e assim por diante. Essas considerações de dharma e a dharma vão entrar nesse contexto. Doutra forma, não. Portanto, os poetas determinaram que o encontro entre um homem e uma mulher, que são casados, é desprezível. Contudo, Sirarupo Goswami, disse que, embora o Alankara Chastra, que Alankara Chastra é o chastra das poesias, tudo que fala sobre poesias e românticos e por diante, tenha descrito o Papati como detestável, uma coisa completamente repreensível. Isso somente aplica ao Nayaka, o herói, mudando para Krita Nayaka. Essa conclusão não pode ser aplicada a Shikrishna, que é diretamente a fonte de todos os avatares. Então, na verdade, se a gente pensar em Deus como está acima de tudo, por isso que, às vezes, eu converso com as pessoas e falo, gente, é transcendental, né? Deus transcende esses limites de bom ou mal, né? Está além de moral e imoral. Está além de tudo isso. Mas é muito difícil, eu vejo que eu converso com as pessoas, é muito difícil. As pessoas trazem esses conceitos mudando, né? A famosa projeção tropomórfica, que a gente tanto fala aqui. A gente projeta esses valores na divindade. Aí fica realmente muito difícil até conceber esses conceitos aqui que estão abaixo de paraquê. Vidyar, então, pergunta. Por favor, na dispersão, falem sobre as características distintas de Pati. Aí a gente vai para o marido, né? Para qualquer coisa. Gossami fala assim. Um Pati é aquele que aceitou a mão de uma noiva em casamento. Por favor, explica as características de Upapati e Parakia, pergunta Vidyaya. Gossami diz que Upapati é um homem que é levado por apego intenso. Ele transgrede o Dharma e aceita uma Parakia como sua mais querida amante. Uma Parakia é uma mulher que negligencia o Dharma nesse mundo e do próximo, transgredindo as regras do casamento. e se oferece completamente a um homem que não seja o seu marido, né? Existem dois tipos de Parakia. Lá vêm aquelas divisões, né? Chamadas Taniyá e Parodá. A primeira é que não é casada. A segunda é que é casada. Então pode ser uma moça que não é casada e fica com um homem casado. Ou uma moça que é casada e fica com um homem casado. Quais são os sintomas de suaquia? Pergunta Vidyaya. Gossami diz que uma mulher casta que se casou de acordo com os princípios regulativos e que está sempre absurdo em seguida da ordem do seu marido é chamada uma Shwakya. Vidyaya diz quem são as Shwakya e quem são as Parakia para Sri Krishna? Gossami. As senhoras casadas de Dwarakapuni são Shwakya. e as jovens Gopi de Vraja são as principais Parakia. Então as rainhas de Dwaraká na verdade Maturá também elas são Shwakya e os outros Parakia dos Gopi. Vidyaya fala assim Aonde é que esses dois tipos de consorte situam-se em Aprakata Lila. Lila são os Parakata que acontecem em Aprakata não nesse mundo. Sempre lembrando que tem Aprakata que acontece nesse mundo e Aprakata que acontece no mundo transcendental. Gossami disse olha, isso aqui é um tema muito confidencial. Você sabe que o domínio de Paratátua compreende quatro quartos não um quarto quase quartos, né? É um inteiro, é bem dividido em um terço. Três quartos das suas opulências são manifestas num domínio ali espiritual e um quarto nesse reino mundano. Portanto o inteiro todo o reino de Maia consiste em 14 sistemas planetários. e é situado num quarto do seu vibhuti das suas glórias do seu poder das suas opulências. O rio Virádia ele se situa entre os mundos materiais espirituais. O mundo de Maia está situado em um lado desse e o mundo espiritual do outro lado. o meu Gurudeva explicava que isso é mais para a gente visualizar que não é bem assim, né? Você tem um rio que você pula o rio e está no mundo espiritual. Inclusive se a gente pensar bem imagina o reino de Krishna quatro quartos. Como ele falou aqui. O que é um quarto do infinito? Olha que doideira, né? O mundo material é um quarto do infinito. Um quarto do infinito é infinito. Então isso é mais para a gente que a nossa mente como um material muito menor não seja esse reino esse domínio de Maia ele é inferior ao reino de Krishna transcendental. Tudo faz parte de Krishna. Aquele conjunto como a gente sempre fala assim que tem um conjunto aqui contido nele mas ele não contém a princípio o todo. Então imagina uma bola tem uma bolinha dentro ali. Imagina até uma pizza dividida em quatro. Um quarto da pizza é o mundo da matéria. Mas a pizza é o todo. Pensa mais para a gente ter uma ideia. É bem interessante isso. Ele continua Brahmadharma que é composto de refugência ele cerca o mundo espiritual por todos os lados. É como se fosse o céu como aqui uma réplica então tem os planetas como tem até vários desenhos e tem o céu entre um planeta e outro Golou, Kamatura, Peredão e esse céu seria Brahmadharma nessa refugência. além dele quando uma pessoa penetra além do referreio virádia o céu espiritual é visto como Sambiomarupa vai conta lá a chaga é proeminente lá a chaga essa grandeza essa reverência é proeminente e Narayana ele reina como senhor dos senhores assistido por chaktes majestosas transcendentais em Vaikuntha Bhagavan tem suakya raça e shri bu e nila chaktes termina como suakya como consorte suakya são essas três chaktes em Vaikuntha shri bu e nila então nesse reino que faz conta reina suakya predomina suakya então eles são casados tem uma referência tem tudo uma uma certas formalidades ainda que são todas independentais que é ótimo também pra quem tá lá né a gente pode ver até nas ilustrações não só da nossa linhagem você nunca vê nunca vi pelo menos Vishnu abraçando mesmo Lakshmi Lakshmi tá sendo meio do lado dele massageando os pés você não vê essa intimidade brincando eu nunca vi né Jaharada e Krishna estão brincando jogando uma coisa na outra tem Krishna jogando água jogando cor eles dançando você não vê nem uma ilustração você vê isso mesmo em outras escolas filosóficas não vê eu nunca vi se tem é muito pouco mas eu nunca vi então são relacionamentos diferentes não quer dizer que um tá errado nem outro certo como a gente sempre fala aqui também são categorias de doçura não quer dizer que também as pessoas vai contra os seres vai contra não tem doçura tem doçura e tá tudo bem porque tá de acordo com a natureza dele o importante é você exercer a sua natureza querer ser uma coisa que não é até aqui né no mundo como aqui aqui é uma réplica de lá você quer ser alguém que não é dá certo eu estou falando do Dharma mudando mesmo não seja quem você é e sirva Krishna dessa forma inclusive ontem Bakti viu Budapodaya na Maharaja ele até ele tocou muito nesse ponto que todo mundo tem que servir a Krishna Krishna tem que ser o centro não importa se você veste a safrão ele falou ou não se você o importante é você porque vai ter hoje vai ter um casamento ele fala ah eles vão casar mas eles podem ter renunciados também ele falou porque o centro é Krishna o centro desse casamento é Krishna o centro do seu negócio é Krishna o centro do seu estudo é Krishna inclusive ele disse que quando foi ele mesmo o guru dele pediu pra ele terminar os estudos e depois entrar no templo que ele queria entrar logo no templo então a gente tem que seguir nossa natureza se a natureza é X siga pra Krishna a natureza é e vai pra Krishna não tem que ficar preocupado ah eu vou me tornar um renunciado isso em geral isso é um produto né do nosso do nosso da nossa mente porque ele é muitas vezes um prestígio dentro do grupo que a gente ocupa você até falou né que apesar de todo mundo ser renunciado entendeu mas as pessoas dão mais ênfase àquele que vem a safrão a saniar e é natural isso é natural e as vezes a pessoa querendo fama nome e assim por diante ele quer aquele posto mas não é querer aquele posto porque é a natureza dele ele quer porque aquilo ali vai dar mais fama no meio na sociedade que ele vive então a gente tem que ficar muito atento pra que que eu quero ser sei lá um saniasco ou sei lá o que por que será que eles dão fama pra mim eu tenho mais facilidade pra isso ou pra aquilo ou por que é realmente a minha natureza não tô muito aí pra essas coisas eu quero ser a Cristina dessa forma porque é a minha natureza então é sempre bom a gente analisar profundamente né as vezes é a gente nasceu pra varrer só não tem problema nenhum eu varro o tempo de Cristina todo dia não tem problema nenhum só que as vezes a gente na sociedade a gente não é meio apagadinho mas a melhor coisa é passar despercebido por todos e percebido pelo seu guru melhor coisa né todo mundo expressa melhor coisa se passar indiferente todo mundo agora você tem que chamar a atenção do seu guru isso sim aí como é que é chamar a atenção do seu guru fazer o que ele quer esse é o mais importante de tudo o que os outros vão pensar é que infelizmente a gente tá muito a gente quer aparecer né é por isso que a gente tá nesse mundo natural natural é o natural do artificial mas o ideal é isso a melhor coisa é fazer o que você tem que fazer você cozinha cozinha limpa limpa fala fala canta canta fazer o que a gente faz de melhor pra Krishna então ele continua aqui dizendo que lá ele é servido né pelas três energias essa mulher acima de vai conta existe Goloka em vai conta as companheiras suaquias da cidade permanecem absortas em seus respectivos serviços apropriados né em Goloka as jovens meninas ali de Vraja servem Krishna no seu particular jovens meninas meninas são jovens young ladies as moças mais jovens Vijaya diz Pegoloka é o Dhamma é o local mais elevado de Krishna então por que que as glórias de Vraja estão sendo exaltadas então vai ver tinha uma diferença que Vraja Goloka Gokula Vrindava né que ele vai explicar né alguns homens diz que lugares como Vraja Gokula e Vrindava né estão dentro do Sri Maturamandala Maturamandala esse conjunto ali né Maturamandala e Goloka não são diferentes um do outro a Beda o famoso a Beda quando quando este fenômeno único está situado na região mais elevada do mundo transcendental ele é conhecido como Goloka e quando ele se manifesta nesse mundo material ele é conhecido como Maturamandala portanto ele é celebrado simultaneamente nesses dois Swarupas então eles vão dividir vão chamar às vezes chamam de jeito às vezes chamam de outro então eles vão chamar de Goloka né o plano transcendental e Maturamandala ou Gokula esse Goloka manifesta aqui para o Vishanath Akravatakura ele vai dar outras especificações que eu acho que ele vai falar mais tarde mas a princípio né como ele falou estão não diferentes então tem esse Goloka aqui tem o Gokula aqui essa manifestação de Goloka aqui e ele perguntou isso né se lá mas elas por que estão exaltando aqui e já fala como isso é possível não entendo o Swami disse que tal fenômeno é possível somente pela energia inconcebível de Krishna né Atinta Shakse todas as atividades dentro da jurisdição de Atinta Shakse estão além da compreensão e do argumento a morada eterna de Goloka é chamada de Maturadama né a morada eterna de Goloka na prakata lila ou seja aqui né ou seja de novo a morada eterna de Goloka é chamada de Maturadama na prakata lila dentro do mundo de elementos materiais grosseiros esse mesmo lugar chamado de Goloka em Aprakata lila ok então na verdade Maturadama ou Maturamanda é um complexo é uma região né que existe ali na Índia digamos assim que compreende Maturá Brindava Brindava em Pai Floresta eu mas eu tenho um mapinha quando a gente vai fazer o prekramar de Brindava a gente fala Brindava mas é em Maturá Mardala lembra que compreende hoje dia uma parte de três estados ok é o Tarpra deixo e o Pi Tarai eu me esqueci mas são a gente pega três estados então esse é o Maturamanda que vai compreender várias cidades sagradas ok Haryana Haryana o Tarpra deixa tem outro ok os passatempos estranhos de Krishna são eternos e Goloka está eternamente manifestado no seu Nita Jagat nesse universo eterno aqueles que se tornaram elegíveis para ter o Darshan da desculpa de novo aqueles que se tornavam elegíveis para ter o Darshan da 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 substância espiritual pura vem Goloka ok lá de cima digamos assim não somente isso mas eles podem ter o Darshan de Goloka em Gokula ok então essa pessoa que é muito avançada ela vê lá e vê aqui que são não diferentes sempre que ela historinha não são iguais são não diferentes vai ter umas características em Gokula que não vai ter em Goloka tá ele vai falar mais tarde contudo a diva cuja inteligência material não pode ter o Darshan a visão grosso modo de Goloka embora Gokula seja Goloka as divas com a inteligência mundana vem Gokula como lugar comum desse mundo material consistindo dos cinco elementos grosseiros vidraya com a qualificação de ter o Darshan de Goloka Chishukadeva Goswami diz assim fala Goswami aí ele vai citar um verso na verdade dois versos dos Trimados Bagus 10, 28, 14 e 15 embora os Gopas os vaqueiros sejam eternamente perfeitos como todavia eles descem a este mundo como assistentes ajudantes os passatempos de Krishna os Sadhana Siddha Gopas eram seguidores daqueles Nita Siddha Gopas então vamos lá Sadhana Siddha Gopas Gopas vaqueiro Siddha perfeito Sadhana ou seja aqueles que alcançaram essa perfeição por meio do Sadhana e os Nita Siddha são aqueles eternos perfeitos eternamente os Sadhana eles estão aqui no mundo da matéria fazem o Sadhana tem o Guru tem todos esses processos e vão para lá os Nita são eternos e vão para onde eles quiseram então ele está falando que esses primeiros eram seguidores dos segundos dos eternamente perfeitos claro aquele Sadhana Siddha Gopas pensaram devido a ignorância as divas nesse mundo identificam-se com seus corpos materiais portanto eles estão almejando muitos tipos de desejos que ocupam em vários tipos de trabalho para satisfazê-los como resultado eles vagueiam sem rumo aceitando repetidos nascimentos em espécies elevadas e baixas nós também estamos ocupados nessa mesma atividade é mostrando a humidade dele considerando isso o grande compassivo Bhagavante Krishna que tem a sua opulência inconcebível concedeu a esses golpes o Darshan do seu Parama Dama Goloka está além da escuridão tensa de Maia a variedade nesse Dama Eterna absoluta realidade e a plena de passatemplos espirituais ilimitados esse Dama eternamente auto iluminada com a efugência de Brahma e ele é percebido por aqueles sábios e sadacas por meio do transe no estágio que está além da influência dos três cunas Baba uma pessoa não pode ter o Darshan de Goloka sem a misericórdia de Krishna Krishna concedeu a misericórdia aos Vrajavases e garantiu-lhes o Darshan de Goloka este Goloka é a morada transcendental super excelente que está além da natureza material e suas variedades são a personificação da verdade eterna e dos passatempos espirituais enfim a refugência espiritual do Brahma Jyoti Jyoti quer dizer Brilho de Brahma existe lá externamente como a radiância do seu corpo dos seus membros então é disso que esse esse Brahma Jyoti esse brilho é como se fosse a aura de Krishna então a pessoa só percebe aquilo ali ele sempre dá um exemplo do sol você tem uma ideia do que é o sol pelos seus raios mas a gente não sabe o que está acontecendo no planeta sol quando a gente fica ofuscado pelos raios do sol a gente acha que tudo é brilho só mas é disso que no sol tem súria tem suas atividades lá mas quando a gente tenta ver com os nossos próprios olhos o transcendente o nosso próprio esforço a gente só vê esse brilho é uma analogia bem interessante agora se você tem a visão os óculos escuros apropriados para ver é um telescópio apropriado você vai ver as atividades solares e quem são esses óculos escuros esse telescópio maravilhoso é o mestre quando o sadhaka está livre de todas as conexões mudanas com a matéria ele pode ter o dasna desse tátua especial o midjaya fala assim todas as pessoas liberadas podem ter o dasna de Goloka o swami responde dizendo que mesmo entre milhões de almas liberadas um bacta de bhagavan é extremamente raro em brahmadrama as divas que se tornavam liberadas por meio da prática de ashtanga yoga e brahmanjana usufrui do esquecimento do eu assim como o homem no estado de chuchupti que no sono profundo permanece completamente inativo estando desprovido do poder de perceber de entender de desejar e assim por diante de forma similar as divas que alcançam o brahmadrama se esquecem do seu próprio eu então eles permanecem como massas informes inanimadas tem uma brahmakumara brahmadwagatama é interessante que ele recebe o mantra do guru dele é de sanata gostoso é ver esse livro e ele vai por várias camadas do universo é bem legal ele chega no lugar não me lembro se é tapou louca que ele ele por constituição ele é um vaqueiro um amigo de christian sakar e ele recebe o mantra dele só que ele vai né de camada em camada dos universos ele vai interagindo com ele é bem bem legal acho que o Marcala já leu então quando ele chega nesse lugar eu não me lembro exatamente se é tapou louca ele entra numa meditação lá diz que é todo mundo ali meditando tudo chato tranquilão e ele começa também tem geral assim ele vai no lugar começa a fazer as coisas vai subindo vai subindo aí ele fala assim aí ele fica meio assustado porque ele fala caramba tô quase esquecendo quem eu sou eu me lembrei agora é que ele fala é um negócio aqui é bom pra caramba também então é bem interessante isso e a gente também fala dessa analogia que quem dorme profundamente hoje em dia quase não aconteceu isso hoje inclusive eu sonhei porque eu tava me lindava querendo ir pra maia enfim então quando você dorme profunda você tá muito cansado você cai na cama pum já levantou passaram-se 6, 7, 8 horas sei lá o que parece que não passou nada ou seja 6, 7 horas nada aconteceu bem legal essa comparação é muito muito adequada ao brahmano ou seja você não sofreu você não sorriu emoções não vivi durante esse período digamos vamos usar aqui na analogia que você tenha dormido 7 horas né você dormiu 7 horas ali o mundo parou pra você digamos assim o mundo parou né não existe nada daí vai existir uns filósofos que eles vão ter um negócio chamado conceitualismo eles vão dizer que na verdade o mundo só existe enquanto eu existo que é uma filosofia extremamente egoísta egocêntrica né e eles vão ter essa essa ideia que o mundo só existe porque eu percebo ele eu crio um conceito em relação a ele no momento em que eu morro que eu acabo o mundo não existe mais a gente pode falar sobre nominalismo conceitualismo tem uns pensadores ocidentais mesmo que se baseiam na verdade muito nos conhecimentos dos éticos antigos que tem os materialistas também indianos tem essas pessoas que tentam entender o mundo através do seu intelecto através do seu esforço e a gente vai reparar que é tudo parecido tudo parecido realmente ela é similar a de todo mundo então eles vão criando quando você lê você fala caramba isso aqui é o que o Abelardo do século 12 13 pensava que é um grande é um filósofo ah isso aqui o John Locke pensava assim o Nietzsche pensava sábio caramba tá tudo aqui né só que às vezes de uma forma mais complexa os materialistas indianos são um pouquinho mais complexos né uns acreditam até em reencarnação materialismo mas acredito em reencarnação é bem interessante né então esse exemplo é bem bem interessante você durante sete horas nada mais aconteceu isso é o que mais se assemelha a esse estado brahmano não não existe nada é ausência de tudo e realmente né se você estava cansado preocupado é eu feliz aquelas sete horas ali foram duras é como se o mundo acabasse mesmo pra gente durante aquelas sete horas então continuando assim o que falar deles mesmo os bactas que estão absurdos em achuária nesse aspecto da grandeza não podem ver o louco bactas com sentimento de achuária servem a forma opulenta do senhor em vaikunta de acordo com seus sentimentos respectivos seus babas respectivos mesmo uma pessoa que se ocupa em vradiarasta no sentimento de vradia pode somente ter o das de voluca se ele é tão afortunado que Krishna concede o misericórdia dele e o libera dessa prisão sem fim né de maia então é uma coisa extremamente rara extremamente rara me lembro que uma uma discípula do meu gurudeva ela ouviu uma aula né falando como era difícil alcançar até os planetas superiores que são materiais a gente chama os planetas celestiais e ela ficou meio macambuza meio cabrunhada é muito pô se é difícil chegar imagina lá em cima e ela depois nessa época né o gurudeva não tinha muitos discípulos estrangeiros então ele depois da aula ele dava um darshan né particular e pouca gente aí estava chateado ele perguntava por que você está assim ela expressou aquilo ali ele deu uma bronca nela porque ela falou assim ah eu acho que eu vou ter que nascer como homem na Índia né no Brahmachari sabendo santo estudando isso ele deu ele uma bronca falou assim repita comigo você vai conseguir nessa vida mesmo repita comigo eu ia sem chorar falando eu vou conseguir nessa vida mesmo né interessante que é justamente o que ele está falando assim né você não não necessariamente você tem que ter esses aspectos né ser homem nascer na Índia e perder o pão doce não necessariamente pode acontecer mas por sinal a aula dela é maravilhosa essa moça depois ela não ela maravilhosa enfim então ele falou pra ela isso aí não depende da gente do nosso esforço das coisas materiais a gente pensa né tem que eu falei também com uma pessoa mas isso é muito difícil tem que ser inteligente eu falei caramba cara você já está começando errado se a gente pensa que tem que ser x ou y pra entender isso aqui realmente não vai entender né é entrega é se entregar pro mestre né de quantas pessoas materialmente ignorantes que se entregam aí né não são muitas mas que é rara se entregar não ser ignorante se entregar mas são raras pessoas com trevas você obedece seu mestre esse é o segredo esse é o segredo né fazer se ela brinca fazer o que o mestre manda tinha uma brincadeira você chega até lá então esse é o segredo né se começar realmente a pensar que vai ter que nascer tantas vezes e aí realmente vai demorar agora quando você pensa não sou ninguém não sou nada eu me lembro que eu li também uma vez um desse grandes almas ele exigindo é interessante ele já estava num nível tão grande que ele exigia de Cristo ele falou não você vai ter que me dar o seu amor o seu serviço porque eu sou mais assim assado sou mais caído eu não me lembro agora quem era mas ele falava você tem que fazer isso ele já estava num nível muito elevado de intimidade com Cristo ele já estava mandando Cristo não você tem que fazer para mim também você não deu para o demônio liberou tem que dar para mim eu sou pior que esses demônios bem legal meninos por favor meninas não é o nosso caso enfim já é falo bem somente esse tipo de bacta liberado pode ver Goloka porque que Goloka tem sido descrito como se Brahma Samitá Harivancha e Padma e Padma Purana o misericórdia de Krishna é somente acessível por meio de Vraja Pajana qual é o ponto de qual é a razão de mencionar Goloka Goswami diz que aqueles Vraja Vrafica Bhaktas que tem essa doçura de Vraja que Krishna elevou a Goloka a partir desse mundo de cinco elementos podem ver Goloka completamente além do mais Sudha Bhaktas em Vraja Baba também pode ver Goloka até um certo ponto existem dois tipos de Bhaktas Sadhaka e Siddha Sadhaka não estão qualificadas a ver Goloka novamente existem dois tipos de Siddha Bhaktas os Bhaktas perfeitos chamado Vasto Siddha Bhaktas e Swarupa Siddha Bhaktas os Vasto Siddha Bhaktas são trazidos diretamente a Goloka pela misericórdia de Krishna enquanto Swarupa Siddha Bhaktas vem o Swarupa de Goloka mas eles ainda estão situados em Prapancha na existência material e não vem Goloka diretamente então vai ter o Vasto Siddha e o Swarupa Siddha ok o Vasto ele vem Goloka direto mas tem outros que já são liberados mesmo sendo nesse mundo ele tem eles conseguem ver isso é interessante ele está falando porque o próprio Vijaya já teve um bilumbre desse e o Radyanatha também a gente pode até supor que eles estão nesse Swarupa Siddha Bhaktas ok e não invastem pela misericórdia de Krishna os olhos seus olhos de Bhaktas estão no processo de abrir gradualmente portanto existe muitos graus de elegibilidade neste grupo alguns vem um pouco vem um pouco mais e outros mais ainda é interessante que a gente vê aqui nos estudos as pessoas em geral elas têm essa ideia que estão tudo a mesma coisa que é já um um vestígio do impessoal tudo a mesma coisa o Ruro é um tipo só Deus é só alguma coisa chegou lá tudo a mesma coisa a gente vê aqui nos estudos como tem variedade de amor de um jeito o outro liberação X Y até entre a matéria como tem um planeta X com a cara e a gente já vê tem essa ideia muito ainda pequena não para entender é tudo a mesma coisa santo é tudo a mesma coisa Deus é tudo a mesma coisa então a gente vai vendo vai abrindo essa consciência é muito legal aqui por isso eu sou suspeito mas por isso que a gente conhecimento médico é alto alto nível até um conhecimento meu falou não é não a gente está falando sobre diferentes segmentos como é que ele falou acho que é espiritualidade de alto grau não isso é espiritualidade de alto grau não à medida que cristian é misericordioso com eles eles podem ver Goloka enquanto eles estão no estágio de sadhana de maksim qualquer dashna que eles alcancem que eles têm de Goloka está ainda ainda tem uma mácula de maika baba né no sentimento aqui de maia depois de cruzar o estágio de sadhana e alcançar o nível de baba o dashna deles é assim de certa forma puro então eles alcançam o estágio de prema e lá eles começam a ter o dashna pleno em que aspectos Goloka e Vraja diferem um do outro opa o som me diz que tudo que uma pessoa vê em Vraja está presente em Goloka porém os vários aspectos aparecem de uma certa forma diferente por causa da diferença de nistar do observador de um cfm do observador de fato não existe diferença de Goloka e Vrindavan eles aparecem diferentemente a diferentes observadores dependendo das suas diferentes visões as pessoas extremamente ignorantes veem tudo em Vraja como material a visão de uma pessoa em Rádia Guna Rádia Guna é um pouco mais auspiciosa comparando a isso é aqueles que estão situados em Sátua tem o Dasha de Chudasatua de acordo com a sua habilidade de ver cada visão é diferente de acordo com a sua qualificação e Rádia fala assim para eu tenho alguma percepção a gente chama realização eu tenho alguma percepção realização mas você de forma muito bondosa pode dar um exemplo para esclarecer esse tema ainda mais um objeto material não pode servir como um exemplo completo para ilustrar os temas espirituais mas ainda assim mesmo a indicação parcial pode pode dar uma visualização maior sobre isso o Sámi fala assim em relação a essa realização que ele fez esse vislumbre que ele fez o Sámi diz assim olha esse é um problema muito difícil nós somos proibidos de revelar as nossas vou ver essa palavra realização confidencial aos outros se lembra que o 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 resolveu guardar para ele então tem esse costume de que essas realizações profundas a gente guarda para a gente mas alguém pode falar para mim mas vem cá então o guru nunca vai falar isso para a pessoa pelo que a gente pode entender aqui ele vai falar das suas realizações profundas dependendo do discípulo mas parece que nós ainda ai eu não tenho isso mas um dia se tiver isso se guarda para a gente não isso compara um pouco com aquela história da cânfora que a cânfora quando você abre ela evapora você fecha a cânfora ela se mantém ali é integra então né ele falou que somos proibidos para revelar nossa própria realização aos outros quando vocês também tem alguma realização confidencial pela misericórdia de Krishna vocês devem mantê-la sempre oculta eu vou explicar esse tema para você somente um ok eu vou explicar esse tema para você somente o quanto os atiários anteriores revelaram isso e pela misericórdia de Krishna você será capaz de ver o resto por si mesmo a percepção em Goloka é puramente espiritual e não existe sequer um menor traço de percepção material para nutrir o raça ali Siddhis Shakti essa Shakti transcendental manifestou variedade de sentimentos em muitos locais e entre eles existe uma concepção espiritual chamada Abhimana na verdade Abhimana já é uma concepção é uma concepção por exemplo Krishna não tem começo por exemplo Krishna não tem começo e não tem nascimento em Goloka isso não acontece em Goloka porém para assistir a Lila Vatsala Arasa é personificada lá pela concepção Abhimana na existência espiritual de pai e mãe nas formas de Nanda e Ashoda ok então vamos lá em Goloka Krishna no Nais não tem essa história de esquecer essa coisa de Ashoda ficar grávida e tudo só acontece aqui em Goloka isso não acontece mas existe a concepção na forma do pai e da mãe ou seja se tem mãe quer dizer que ele nasceu tem o é até interessante que o o marido de Razarani chama Abhimanyo Abhimanyo vem de que Abhimana é a concepção então diz que o marido Abhimana Abhimana ele não existe personificado em Goloka ele se personifica aqui mas existe a concepção de que ela é casada entendeu é meio complicadinho mas é mais ou menos assim ou seja essa concepção ela se personifica aqui em Grajalila para Critalila aqui no mundo mas lá só existe o conceito de que mas a pessoa em si não existe então vamos lá 740 novamente variedades maravilhosas de Sringararasa Sringararasa pode ser ornamentar pode ser uma relacionamento mais íntimo né então de novo né variedades maravilhosas de Sringararasa faz como a separação eu encontro existe nessa concepção nessa forma de concepção embora a situação verdadeira em Parakia Baba seja Shudasuaquia né a autoconcepção do amante e do desculpa do amado e do amante estão existem eternamente ali estão presentes eternamente ali veja todas essas concepções da Bimana estão completamente convincentes em frádias né pois eles estão exibidos de uma forma externa pela potência de Yogamaya por exemplo em Vrádia que a Shuda tem os trabalhos do parto né ela fica bargodinha tudo né e vai tem inclusive a gente vai lá tem a sala onde ela concebeu Krishna sala do parto que eles chamam antigamente tinha uma sala que era justamente para a menina ter filho chamar sala do parto e os Nitesida Gopas as Nitesida Gopas tem o paraqui Abimana que surge dos seus casamentos com o marido tais como Abimana como a gente falou e Gopas Danda Gopa em outras palavras o Abimana de Goloka no Abimana de Goloka eles são invisíveis em Vrádia em formas tangíveis que são controlados por Yoga Maya da 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 realidade original excessivamente sutil não existe sequer o mais leve traço de falsidade em Vrádia e eles se assemelham a Goloka em todos aspectos diferenças de visão surgem somente de acordo com o grau da obstrução material do observador eu acho que a gente vai ficando por aqui né mas eu espero que todo mundo tenha entendido isso né que é existem essas diferenças de Goloka pra Gukula existe a outra mas é um pouquinho mais complicada mas são diferentes manifestações da realidade transcendental de Krishna né tem essas particularidades e é isso que é bacana né que torna isso cada vez tudo mais rico né aquela coisa né uma coisa só essa riqueza de detalhes essa riqueza de vivência né dessas pessoas que chegaram nesse nessa plataforma e tem essa coisa bonita de Krishna que tudo acontece a mesma coisa mas é sempre diferente é muito legal isso então acho que tá de bom tom já dá pra dar bastante dó na nossa cabeça né porque a gente tenta entender também materialmente né não será que eu fico a ver também não querendo quebrar cabeça mas não é o processo ideal por favor meninos e meninas não façam isso e sim entrega o serviço ao mestre essas coisas como ele vai falar mais tarde elas vão surgir na gente tem um negócio chamado astakalialila ele vai falar mais tarde que esse essa sequência de passatempos que existem lá eu me lembro que teve uma época que era era meio modinha né vem quando der volta é em seu lugar né sociedade isso é uma moda aí todo mundo ah vamos meditar astakalialila era um grupo mais a parte assim do convencional vamos meditar no kalialila não existe isso né ah vamos parar agora vou pensar que eu sou uma menina que eu tô no passatempo que ela que ela acredita que tá voltando isso é um produto da nossa mente uma imaginação nossa a gente era garoto né era mais ousado por um lado não entendia não entendo ainda mas entendia menos ainda mas isso não não procede essas coisas elas vão explodir de dentro pra fora né como nessa história aqui dos dois né ele tá andando a coisa aparece ele não tá forçando a avó agora porque porque ele serviu o guru ele tá entregue pro guru aquela coisa apareceu pela misericórdia do Krishna e guru né atá deipo para bacti atá deipo atá guru né ele fala que você serve com tanta intensidade tanto o seu guru como o Krishna essas coisas elas vão aparecer todo esse conhecimento vai brotar no seu coração é isso aí gente então ó pra boa aí tá indo pra lá pra mina tão pro estamos indo tá com a galera toda aqui ó ih rapaz era de olha a turma toda aí ah legal boa viagem obrigado Neida obrigado pro eu já tô aqui com e tem outro que eu não conhecia como é que é o nome dele Shanta Maharaja da Inglaterra não conhecia ele Shanta Maharaja né que legal e eles já deram já deu alguma andagem na aula assim já teve foi ontem à noite a Titra filmou depois ela eu acho acho que ela não botou ainda no lá no Conexão.índia ela filmou toda a aula filmou toda a aula pô que legal e mais tarde ela deve filmar também pra ter o Casório e os dois amigos nossos né a Ellen do Guilherme vai ter festa aí então e a Ellen né é ela vai ser iniciada né vai sim acho que os dois os dois vão ser iniciados que bonito então que lindo tem até uma maquiadora aqui é que incrível eu os conheci na aula do Jaiva Dharma eles são super legais super bacana eles estão auxiliando também o Mahakala na tradução na confecção dos livros bem legal ó a Varsana eu não tinha visto a Varsana ao vivo tivemos o Darsana de Varsana agora eu só vi a forma impessoal dela agora eu tô vendo o Darsana pela misericórdia de Krishna agora vejo características Savi-secha-nirvi-secha agora é Savi-secha beleza ok então gente eu daqui a pouco vou falar nessa nove horas obrigado para o Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna bom dia boa viagem obrigado bom dia Hare Krishna Hare Krishna o Amém.